Galerinha, vamos falar de Golf, Golf Limited Edition, top é esse viu galera Detalhe, ele tá com as rodas da BMW, aro 19 galera, rodas aí BMW, diferenciado né galera Por que será que esse carro é tão procurado e chama tanta atenção por onde passa viu galera E aí, comente aí se você teria uma joinha nessa aqui na sua garagem E detalhe, essa aqui é uma das cores mais procuradas né galera É o branco com câmbio manual e teto solar, esse aqui viu galera, é a joinha viu Igual brinquei no vídeo anterior que eu soltei aí no TikTok, soltei também no Instagram É a mosca branca dos olhos azuis né galera, que é um Golf Comfort Line 1.6 2013-13 viu galera A pedida dessa joia aqui, R$ 56,900, ele se encontra aqui disponível no pátio da loja Lembrando, esse veículo aqui ele pode ser adquirido tanto à vista como financiado Eu vou estar mostrando ele em detalhes para você Se você tiver interesse, quer vir aqui na loja pessoalmente ver o carro É só mandar uma mensagem viu galera O veículo aqui está no pátio da loja Está abrindo a máquina aqui para mostrar para vocês Está aí galerinha, olha Espaço Interno aqui, é muito bom viu galera, é um carro muito bonito Bancos em couro Está aqui o painel aqui para vocês Marcando aí 195 mk rodado pelo ano né galera, 2013 Está na média da quilometragem O painelzão aqui, esse aqui já tem airbag e ABS Olha aí que o detalhe, o charme é o teto solar né galera O teto solar que é o charme desse carro aqui Vou mostrar para vocês aqui Cambiozão manual Está aí a joia Lindo, lindo, lindo Chama atenção por onde passa É um carro muito procurado galera A procura por esse veículo aqui é muito grande Ainda mais nessa configuração aqui né galera Nessa configuração aqui Ainda que é o charme, que é o branco A procura pelo branco Ainda é até maior Está aqui ó Interno da joia Top, top Vem ver pessoalmente o carro galera Você vai gostar Ainda está disponível Curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui Com aquele seu amigo que está em busca de trocar de carro Beleza? Tamo junto Não sai do vídeo Sem clicar no joinha E sem se inscrever no canal Galerinha Chevrolet Cruze Modelo LT Bom dia Nesse carro aqui galera 2016 Barra 16 É o ano dessa joinha aqui A pedido do carro galera 71 e 900 Olha o design da joia Carro muito completo né galera E esse aqui em específico é automático Câmbio automático Olha as rodas bonitas Aro 17 Originais Do veículo A pedida dessa joia aqui galera 71 e 900 É um Cruze LT Motor 1.8 Automático Viu? Tem interesse na joinha? Só travar o vídeo E mandar um zap O pessoal está à disposição O veículo você encontra no pátio da loja Viu galera? Vamos para a interna aqui dessa joia Olha aí que top que é Vidro elétrico nas quatro portas Retrovisores elétricos Está aí o KM da joia Som original né galera Banco de couro Olha que top que é por dentro O carro deve ser muito bom de dirigir né galera Chevrolet Cruze Motorzão 1.8 Está aí a joia Tem interesse? Só travar o vídeo E mandar mensagem aí para nós Galera você que procura O maré Achou o maré Arrumado aqui Viu? Automático Automático Eu nunca tinha visto Um maré automático Eu nem sabia o que tinha É o HLX HLX automático Esse aqui meu amigo Para quem entende É luxo Viu bebê? Aqui é luxo Está aí o marézão Câmbio automático Confesso para vocês Sabia que tinha marézão Com câmbio automático Banco de couro Isso aqui na época Minha amiga Isso aqui era o fino luxo Fino, fino luxo Está pouco rodado ele Será? E o painelzão é bonito Marcando 260 por hora 20 conto Leva embora 2001 É isso? 2002 2003 2002 2003 20 mil Leva essa joia para casa E detalhe Se contar uma história triste Tem desconto Eu gostei dessas rodas Acho elas bonitas É Bonita Então está aí galera Tem interesse Chama no zap Vamos lá Fiat Mobi Mobi Like 1.0 2016 Barra 17 41 E 900 É a pedida Dessa joinha Aqui galera Fiat Mobi Like Para a galera Do Uber Ou então Até mesmo Para usar no dia a dia Né galera Esse aqui É o substituto Do Fiat Uno Né galera Esse aqui Veio para Substituir A vaga Que o Fiat Uno Deixou O Fiat Uno Saiu de linha E aí Ficou o Mobi Essa é a substância Descarregou Galera Ficou muito tempo Parado Acaba descarregando Né Esse aqui Está com 83 Micolons Rodado Ele é completinho Tem ar-condicionado Confere ali Um ar-condicionado Bacana Então está aí Vidro elétrico Nas portas da frente As portas de trás Não tem ar Não tem Vidros elétricos É na manivela ainda Está aí a joinha Tem interesse É um carrinho bom Para financiar Por conta do ano Né galera Chama nós no zap Tem várias opções De veículos Aqui Viu galera Lembrando a vocês Condições muito boas Para financiamento Chama no zap Ah galerinha EcoSport Bonita Essa aqui Viu galera EcoSport Freestyling Motorzão 1.6 Viu galera 2010 Barra 11 Essa aqui A pedida da joia Galera 33.900 Esse carro Esse carro aqui Está bacana Viu galera Pensa no EcoSport Que está bonita Olha aí Que top Essa aqui Tem bancos Em couro Viu galerinha Bancos Em couro Top É essa Viu EcoSport Veículo alto Né galera Essa aqui É 1.6 Câmbio manual Está com 168.000 km Rodados Pelo ano Está excelente Ela tem os Bancos em couro Na cor mais clara Top Viu galera Tem interesse Me manda mensagem Marcos Gostei da EcoSport Como é que a gente faz A gente manda localização Você vem aqui na loja Você vai ser muito bem recebido Quer fazer aquela simulação Sem compromisso Também A gente faz na hora Para você Viu galera Só mandar mensagem Galerinha Prisma LTZ Ano 2018 Barra 19 Na cor branca LTZ É o mais top Da categoria Viu galera Está disponível aqui 68.900 É a pedida Dessa joia aqui Lembrando a vocês Carro bom de ano Viu galera 2018 Barra 19 Tem interesse na joinha É só travar o vídeo Manda mensagem Para a gente Quer mais detalhes Mais fotos Estamos à disposição Viu galera O pessoal da loja Está à disposição Para atender Todos vocês Bancos em couro Esse aqui é Câmbio manual De 6 velocidades Ele está com 147.000 km Rodado Gostou da joinha Só mandar um zap Viu galera Show de bola Veículo se encontra No pátio da loja Cidade do Automóvel Viu galera Se você não conhece ainda É da região Aqui de Brasília Que só tem concessionários Só lojas de veículo Enorme aqui galera Tem mais de Para mais de um milhão De carros aqui Com certeza tem Estamos juntos Curte, comenta E compartilha Chevrolet Agile Motor 1.4 Esse aqui é o LTZ Galera É o mais top Da categoria Rodas originais Aro 16 Vou estar mostrando A interna dele Para vocês Top demais Olha aí Uma cor diferenciada Viu galera Vou estar pegando Aqui com o vendedor Ele vai me dar Um preço promocional Para vocês Viu galera Quem vinha Essa semana Ainda vê o carro O veículo Se encontra aqui No pátio da loja Agilizinha é top É um Celta melhorado Né galera É um Celta melhorado Quarenta e quanto Doutor Quarenta e três e novecentos Quarenta e três e novecentos Galera Bom de ano Bom para financiamento Viu galera É um carrinho bom Para você ter no dia a dia Manutenção desse carro Aqui é boa galera Carro Chevrolet As peças são duráveis E detalhe Aqui na loja Também tem um Celta bacana Viu Se o Agile Não te interessar Tem um Celta top E olha o Cavalo Beçao Veja Eu